Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? DJ Loucarne Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te convencer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar DJ Loucarne Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te convencer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Me diz o que há, o que é que a vida aprontou?